E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cajacenter. O vídeo de hoje vai ser outro vídeo de carta que faz tempo que eu não trago no canal. Tempo! Cartinhas de Boruto, Naruto Shippuden Boruto, né? Tô com quatro pacotinhos aqui de cartinha, do pacotinho vermelho, né? Vou mostrar pra vocês o pacote aqui. Cartes de Naruto Shippuden, Naruto Nova Geração... Boruto, Naruto Nova Geração, né? A parte de trás é a mesma coisa. Essas cartinhas aqui, elas são bem legais e foram uma das primeiras cartas que eu trouxe no canal e fazia tempo, né, que eu não trazia aqui de novo. Então, vamos abrir aqui pra vocês o pacotinho sem mais enrolação, né? Cartinhas de Narutinho aqui, Borutinho... Naruto Shippuden Boruto, a parte de trás da carta, card games, bem legal, né? Com o símbolo de Konoha aqui, né? Da vila de Konoha. E essas cartinhas aqui, elas têm ataque e defesa, então pra TCG de banca é bem legal, né? Boruto, eu acho que eu parei de assistir lá pro episódio 67, depois disso eu não assisti mais nada, né? Então, tô meio por fora aí de Boruto. Então, essa primeira carta aqui é um Boruto, né? Tem 3.780 de ataque e 4.140 de defesa. Bem legal a carta, né? Olha, Naruto, Hokage e Boruto, bem interessante a carta também. Deu uma travadinha aqui, né? No vídeo, mas não tem problema. Ele tá fazendo o Hazenga, né? Bem legal. 3.990 de ataque e 3.450 de defesa. Essa carta aqui parece ser uma fanart, ela não é do anime. Parece que é uma fanart, né? Deixa eu trazer mais pra cá, assim. Aí dá pra vocês verem melhor as cartas ali no fundo, né? Então, essa próxima carta é outro Boruto aqui, outra fanart também, né? Esse aqui tem 4.990 de ataque e 5.140 de defesa. Bem fortinha essa carta aqui, pra falar a verdade. Nossa próxima carta é um Momoshiki. Ele tem 2.780 de ataque e 3.140 de defesa. Bem legal também. Abre aqui mais um pacotinho então, né? Tô meio cansado, pessoal. Já tô fazendo vídeo faz um tempinho aí, porque eu tô tentando adiantar o máximo de vídeo que eu posso, né? Aqui a gente tem o Toneri Otsutsuki. Ele tem 1.320 de ataque e 1.440 de defesa. Bem fraco. Eu acho que deixaram ele fraco de propósito, né? Aqui a gente tem o Boruto e Mitsuki. Tá numa fanart também, né? Porque o traço não tem nada a ver com o traço normal. Ele tem 4.250 de ataque e 5.090 de defesa. A arte tá boa, mas não tem nada a ver com o traço de Naruto, né? Cartinha repetida, Boruto aqui. 4.990 de ataque e 5.140 de defesa. E outro Boruto repetido. 4.780 de ataque e 5.320 de defesa. Como eu falei, tô meio cansado aí, pessoal. Tô fazendo um monte de vídeo hoje, que eu tô aproveitando que não tá a barulheira de martelo e um monte de coisa aqui do lado. E tô fazendo o máximo de vídeo que eu posso hoje pra vocês não ficarem sem vídeo aí no canal, né? Que fazer vídeo na barulheira nem adianta, pessoal. É besteira. Então, é só perco o vídeo. É melhor fazer assim mesmo. Fazer o máximo de vídeo que eu posso no tempo que eu tenho, né? Aqui a gente tem outro Boruto. Só vem Boruto nessa coleção também, né? 5.120 de ataque e 4.740 de defesa. Vamos ver se tem mais alguma carta virada? Tem. Outra carta repetida é o Wotsutsuki de novo, né? Tem 1.320 de ataque e 1.440 de defesa. Tô começando a vir bastante cartinha repetida, né? Ó, outro Boruto desse, cartinha repetida. Não vou nem falar ataque e defesa aqui. A gente acabou de tirar essa carta duas. E por último... Ah, esse Boruto aqui a gente não tinha, hein? 5.100 de ataque e 4.860 de defesa. Bem legal também. Foi na arte bem legalzinha. E vamos pro último pacote do vídeo, pessoal. Esse vídeo aqui foi bem rapidinho pelo jeito, né? Também veio tanto de carta repetida que veio. Tem nem como não ser rapidinho, né? Vamos ver aqui. A gente tem o Hashirama, né? Ele tem 3.350 de ataque e 2.710 de defesa. Opa, beleza. Esse Boruto aqui a gente já tem, mas faz tempo que a gente não tinha, então é bem legal, né? Eu mostrei o pacote pra vocês, né? A partir do fundo. Acho que mostrei sim. Tem 4.770 de ataque e 5.320 de defesa. Eu fico meio preocupado de não mostrar porque pode ter inscrito novo no canal que ainda não viu essa coleção, né? Então eu sempre gosto de mostrar pra todo mundo. Sempre ver, né? Como é que são as cartinhas. Aqui a gente tem outro Boruto. Ele criança, né? 4.320 de ataque e 3.870 de defesa. Bem legalzinho. E, por último aqui, uma Sarada. Que tem 4.320 de ataque e 3.870 de defesa. Pra mim, a Sarada é um dos melhores personagens de Boruto, né? O vídeo tá bem... Opa, quase derrubei o celular aqui. O vídeo tá bem curto, pessoal. Eu vou pegar mais um pacote aqui e abrir mais um pacotinho pra vocês. Se eu achar, né? Mais um pacote aqui. Vamos ver, Boruto. Cadê você, Boruto? Dragon Ball, Pokémon, Ladybug. Ih, não tá achando mais nenhum pacotinho de Boruto. Ah, não. Achei um aqui. Por um segundo eu achei que esse pacote era o último, mas não. Tem mais aqui ainda. Então vamos abrir mais um pacotinho aqui, né? Abrindo aqui do lado. Beleza. Beleza. Veio mais um Boruto aqui. 4.760 de ataque e 4.990 de defesa. A carta tá grudada aqui. Vamos soltar. Ah, repetido. Mesmo pacote, duas cartas repetidas. Aí é sacanagem. Aí é sacanagem demais. Vem duas cartas repetidas uma atrás da outra, assim. Beleza. A gente tem o Naruto Hokage com o Sasuke ali do lado. 2.990 de ataque e 3.450 de defesa. Bem fora da realidade, né? Não mais fazer o quê? Que é o Naruto e o Sasuke juntos são mais fracos que um Borutinho, né? É muito fora da realidade isso. E a última carta, um Shisui Uchiha. Tem 2.320 de ataque e 1.960 de defesa. Também tá bem errado, né? Bem errado mesmo. Mas é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal se vocês ainda não foram inscritos. Lembrando, toda semana tem vídeo novo aí, né? Caso queira me enviar alguma coisa, minha caixa postal tá aí na descrição. Fica à vontade pra me enviar o que vocês quiserem. Meus parceiros também tá tudo aí na descrição. Caso que vocês queiram também, dê uma olhada lá no canal deles. Tá tudo aí na descrição. Acho que foi o que eu tinha que falar, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. E falou!